Não posso esquecer Não posso jamais O que Deus fez com mim Outro não faz Não posso esquecer Não posso jamais O que Deus fez com mim Outro não faz Mandou seu filho Morrer por mim Pregado numa cruz Oh, que amor sem fim Se hoje estou salvo Eu devo a meu Deus Demandou seu filho Morrer pelos pecados meu Não posso esquecer Não posso jamais Outro não faz Se antes eu sentia Hoje é só alegria É só paz e amor Porque os meus pecados Foram mortos E hoje estou salvo Pelo sangue Pelo sangue Não posso esquecer O que Deus fez com mim Outro não faz O que Deus fez com mim Outro não faz Outro não faz E hoje é só O que Deus fez com mim 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 Da sua lei Vem voando Aleluia São meu rei Oh glória Meu Jesus Pois é digno De louvor É meu rei Meu bom pastor E meu senhor Todos os anjos Que voam Com o meu rei Vem voando Aleluia São meu rei Vem voando Aleluia Para que os jovens se consertar Canto glória Ao seu nome Seu sal Nesse tempo Céu e terra De ser a mesma gris Vem voando Aleluia São meu rei Oh glória Meu Jesus Pois é digno De louvor É meu rei Meu bom pastor E meu senhor E um dos anjos Que não louca Que também Não comparei Vem voando Aleluia São meu rei Oh glória É o meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, meu senhor. Como os anjos que o louvam, repreendem o louvarei, vem doando, aleluia, pão meu rei. Amém. 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 E nas fraquezas está comigo Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Não há amigo mais nobre e digno Não, não há, não, não há Nem mais humilde e mais venido Não, não há, não, não há E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Ao pecador perdoará nela Ele só, Ele só E pelos seus santos sempre vela Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Deus em seu Filho se há comprazido Ele só, Ele só Mas Sua glória me há repartido Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Ele só, Ele só Ele só, Ele só A noite enche de alegria Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia E nas lutas de cada dia Ele só, Ele só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Ele só Há muitos crentes que não têm sabedoria É convidado pra dar uma saudação Ele aproveita porque vê bastante gente Naquela noite toma o tempo dos irmãos E o pastor vai ficando desinquieto E se entristece também a congregação Logo o pastor pisa no sapato dele Não é você que vai fazer a pregação Pise no sapato dele Dê sinal pra esse irmão Pise no sapato dele Não é você que vai fazer a pregação Pise no sapato dele Dê sinal pra esse irmão Pise no sapato dele Não é você que vai fazer a pregação Tem outros crentes que tem esse mau costume É convidado para um e não cantar Ele já cresce vendo a igreja cheia Já toma tempo, parece que quer pregar O pregador oficial está do lado E o cantor não há meio de parar Logo o pastor pisa no sapato dele E mesmo assim ele não para de falar Pise no sapato dele Dê sinal pra esse irmão Pise no sapato dele É para ele não tomar o tempo não Pise no sapato dele Dê sinal pra esse irmão Pise no sapato dele É para ele não tomar o tempo não Esse é o tal de irmão exagerado Está pensando que o tempo é todo seu Esse é o crente que vai pouco na igreja É ensinado mas por certo não aprendeu Fica valente quando ele é repreendido Fica falando que o pastor lhe ofendeu Eu fico triste quando eu prego na igreja E o pastor pisa no sapato meu Pise no sapato dele Dê sinal pra esse irmão Pise no sapato dele É para ele não tomar o tempo não Pise no sapato dele Dê sinal pra esse irmão Pise no sapato dele Dê sinal pra esse irmão Pise no sapato dele 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 Eu não tenho medo Pise no sapato dele Eu tenho um amigo Que muito me ama Quando corro o perigo Jesus, meu amigo, na hora me chama Eu tenho um amigo Que está do meu lado Eu não tenho medo Todos meus segredos Pra ele eu falo Eu tenho um amigo Que muito me ama Quando corro o perigo Jesus, meu amigo, na hora me chama Quando o sol brilhar Tu precisas de Jesus Pra obter perdão Plena salvação Tu precisas de Jesus Para caminhar firme e sem errar Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Que a dor vem para a luz Que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Mesmo havendo paz Calma, cura e verá Tu precisas de Jesus Na perseguição Na tribulação Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Pecador vem para a luz Que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Quando a morte entrar em teu próprio lar Tu precisas de Jesus Antitribunal Antitribunal Decisão final Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Pecador vem para a luz Que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Pecador vem para a luz Que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Pecador vem para a luz Que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus E muitas vezes na vida do crente A luta é constante em seu caminhar E tem momentos que a prova é tão grande Que o crente pensa até em parar E quando as lágrimas molha o seu rosto O inimigo diz pra ele desistir E quando pensa que está sozinho Tão desesperado só pelo caminho Jesus diz, meu filho, eu estou aqui A tempestade breve vai passar Jesus guia o barco no meio do mar Ele é o piloto e quando guia o barco O crente tem vitória Faça como a palmeira quando o vento vem Ele arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta e canta a vitória Ele é o piloto e a canta a vitória Por muitas vezes encontrei na Bíblia Falando do crente em comparação Dizendo que ele é como a ovelha Quando é provada não reclama não A prova traz sempre a experiência Aumentando assim a fé de um cristão Quando a luta chega ele não desespera Se humilha fazendo como a palmeira Depois se levanta com a benção na mão A tempestade breve vai passar Jesus guia o barco no meio do mar Ele é o piloto e quando guia o barco O crente tem vitória Faça como a palmeira quando o vento vem Ele arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa Mas quando ele passa Ela se levanta e canta a vitória A tempestade breve vai passar Jesus guia o barco no meio do mar Ele é o piloto e quando guia o barco O crente tem vitória Faça como a palmeira quando o vento vem Ele arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta e canta a vitória Você orou, você chorou, você pediu O seu louvor chegou lá no trono de Deus Você orou, você chorou, você pediu A sua oração Jesus Cristo já ouviu Você orou, você chorou, você pediu O seu louvor chegou lá no trono de Deus Você orou, você chorou, você pediu A sua oração Jesus Cristo já ouviu A sua oração Jesus Cristo pode fazer Na sua vida milagre acontecer Jesus vai mandar poder Vai, 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 vai Jesus vai mandar poder Vai, 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 vai Jesus Cristo é poderoso Ele é maravilhoso Ele vai mandar poder Jesus vai mandar poder Vai, 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 vai Jesus vai mandar poder Vai, 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 vai Jesus Cristo é poderoso Ele é maravilhoso Ele vai mandar poder Você orou, você chorou, você pediu O seu louvor chegou lá no trono de Deus Você orou, você chorou, você pediu A sua oração Jesus Cristo já ouviu Você orou, você chorou, você pediu O seu louvor chegou lá no trono de Deus Você orou, você chorou, você pediu A sua oração Jesus Cristo já ouviu Só Jesus Cristo pode fazer Na sua vida milagre acontecer Só Jesus Cristo pode fazer Na sua vida milagre acontecer Jesus vai mandar poder Vai, 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 vai Jesus vai mandar poder Vai, 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 vai Jesus Cristo é poderoso Ele é maravilhoso Ele vai mandar poder Jesus vai mandar poder Vai, 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 vai Jesus vai mandar poder Vai, 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 vai Jesus Cristo é poderoso Ele é maravilhoso Ele vai mandar poder Jesus Cristo é poderoso Ele é maravilhoso Ele vai mandar poder Se quer um pássaro Se eu pudesse voar Voaria ao céu Pra não mais voltar Aqui no mundo Sei que sofrerei Sei que só a mim O infeliz serei Se como um pássaro Eu pudesse voar Voaria ao céu Pra não mais voltar Aqui no mundo Sei que sofrerei Sei que só a mim Muito feliz Sei que sofrerei Não sei por que Tu permite, Senhor Que tantas lutas Cheguem até mim Só uma coisa Eu te peço, Senhor Não me desampare Na hora da luz Se como um pássaro Eu pudesse voar Voaria ao céu Pra não mais voltar Aqui no mundo Sei que sofrerei Sei que só a mim Fui feliz 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 Fui本当ir Fui feliz Me ajude sempre nesta luta, Senhor Pois meu galatão é no ar de amor Se como um pássaro eu pudesse voar Voaria ao céu pra não mais voltar Aqui no mundo sei que sofrerei Sei que só ali muito feliz serei Aqui no mundo sei que sofrerei Sei que só ali muito feliz serei Um certo dia A beira-mar apareceu um jovem galileiro Ninguém podia imaginar Que alguém pudesse amar do jeito que ele amava Seu jeito simples de conversar Tocava o coração de quem o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem empregador Quem tinha tanto amor Naquelas praias, naquele mar Naquele rio e em casa diz aquele Naquela estrada, naquele sol E o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo de se expressar Enche o coração Enche o coração Enche o coração Pasta o infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem empregador Que tinha tanto amor Naquelas ruas, naquele chão Naquele poço e em casa dizem O hino See Naquele chão Naquele chão E o mundo viu nascer A paz e a esperança Seu jeito puro De perdoar Fazia o coração Voltar a ser criança E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Um certo dia ao tribunal Alguém levou o jovem galileu Ninguém sabia qual foi o mal E o crime que ele fez Quais foram seus pecados Seu jeito honesto de denunciar Mexeu na posição de alguns privilegiados E mataram a Jesus de Nazaré E no meio de ladrões puseram sua cruz Mas o mundo ainda tem medo de Jesus Que tinha tanto amor Vitorioso, ressuscitou E após três dias a vida ele voltou Ressuscitado Não morre mais Está junto do Pai Pois Ele é o Filho eterno Mas Ele vive em cada lar E onde se encontrar E onde se encontrar Um coração fraterno Proclamamos a Jesus de Nazaré Glorioso e triunfante Deus conosco está Ele é o Cristo É a razão da nossa fé E um dia voltará Oh meu Jesus Quando será que vem buscar-nos Pois a igreja ansiosa te espera São tantas lutas e opressões Que aqui passamos Volta Jesus Volta Jesus Para levar-nos desta terra Noivo querido A Tua noiva te espera Porque almeja morar na glória Sempre ao Teu lado Pois só ali felicidades encontraremos Jesus, Tu sabes que aqui Tanto sofremos Mais uma noite te esperamos Mestre amado Se não voltares amanhã Te esperamos Somente Tu vai consolar O nosso pranto Jesus querido Dia e noite Te esperamos Ó meu Jesus Quando será que vem buscar-nos Pois a igreja ansiosa Pois a igreja ansiosa Te espera São tantas lutas e opressões Que aqui passamos Volta Jesus Para levar-nos desta terra Noivo querido Noivo querido A Tua noiva Te espera Porque almeja morar na glória Sempre ao Teu lado Pois só ali felicidades encontraremos Jesus, Tu sabes que aqui Tanto sofremos Mais uma noite Mais uma noite Te esperamos Mestre amado Se não voltares amanhã Te esperamos Somente Tu Somente Tu vai consolar Música Conheço um homem que nunca fez medicina Mas ele é especialista em curar Quando ele cura todo mundo se admira O seu trabalho é mesmo de admirar Ninguém no mundo poderá contar um dia Todas as curas e milagres que ele fez A Bíblia diz que ele curou um certo dia Lá no caminho das reprosas de uma vez Ele é doutor, especialista Em medicina como ele ninguém é Ele é Jesus, o Salvador Meu protetor e nele ponho minha fé Ele curou uma mulher de hemorragia E fez a filha de Jairo ressuscitar Na sinagoga admirou os fariseus Fazendo uma mão mirrada estirar Em Jericó ele curou o Bartimeu Mostrando outra vez o seu poder sem fim No outro velório ele devolveu a vida Daquele filho da viúva de Naim Ele é doutor, especialista Em medicina como ele ninguém é Ele é Jesus, o Salvador Meu protetor e nele ponho minha fé Com Jesus Cristo não existe enfermidade Nem tempestade que ele não possa deter Fazer milagre é sua especialidade Porque ele é grande, forte, cheio de poder Quem precisar da sua ajuda é só pedir Chegar a ele e usar a sua fé Quem ele ama jamais fica esquecido Para o seu povo ele sempre está de pé Ele é doutor, especialista Em medicina como ele ninguém é Ele é Jesus, o Salvador Meu protetor e nele ponho minha fé Ele é doutor, especialista Em medicina como ele ninguém é Ele é Jesus, o Salvador Meu protetor e nele ponho minha fé Existe pranto no mundo Existe mágoa e dor Porque o mundo mesmo não tem o eterno consolador Mas eu não me canso em dizer ao mundo Que o amor de Jesus é profundo Mais profundo que as águas do mar Mas eu não me canso em dizer ao mundo Que o amor de Jesus é profundo Mais profundo que as águas do mar No mundo existe tristeza É enfermidade Enfermidade também Não me canso em dizer ao mundo Que o amor de Jesus é profundo Mais profundo que as águas do mar Que o amor de Jesus é profundo Mas eu não me canso em dizer ao mundo Que o amor de Jesus é profundo Mais profundo que as águas do mar Mas eu não me canso em dizer ao mundo E o amor de Jesus é profundo Mais profundo que as águas do mar Mas eu não me canso em dizer ao mundo Mas eu não me canso em dizer ao mundo Mas eu não me canso em dizer ao mundo Mas eu não me canso em dizer ao mundo Mas eu não me canso em dizer ao mundo Mas eu não me canso em dizer ao mundo Mas eu não me canso em dizer ao mundo Mas eu não me canso em dizer ao mundo Mas eu não me canso em dizer ao mundo Um vaso jogado no mundo Sem valor Um vaso cheio de pecado Vazio de Deus Um vaso outrora usado Porém trincou Mas o dele toda abertude Não mais prestou Um vaso que era uma bênção Perdeu a prudência Então racaçou Um vaso tão cheio de graça Virou para o mundo Hoje o pecado entrou Hoje perdeu a aparência Pois é consequência do que praticou O efeito do triste pecado Mas o abençoado Em tristezas ficou Quase o que dentro da igreja Deus usou Era um vaso de honra Tinha valor Porém não cuidou E o pecado entrou Não é mais um vaso de honra Vazio de cor Porém eis aqui O oleiro fiel Verdadeiro E o restaurador Transforma um quadro estragado Que está jogado Sem nenhum valor Quebra e amassado Que faz um vaso novo E de muito valor Então o vaso restaurado É de novo usado Nas mãos do Senhor Porém eis aqui O oleiro fiel Verdadeiro E o restaurador Transforma um vaso Transforma um vaso estragado Que está jogado Sem nenhum valor Quebra e amassado De novo faz um vaso novo E de muito valor Então o vaso O restaurador É de novo usado Nas mãos do Senhor Quebra e amassado 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 Quebra e amassado